O meu nome é Pedro Sérgio Fadini e juntamente com o professor Antônio Aparecido Muzeto coordenamos o Laboratório de Biogeoquímica Ambiental do Departamento de Química da UFSCar. Nesse laboratório nós desenvolvemos várias linhas de pesquisa relacionadas à química ambiental e merecem destaque algumas linhas como a dinâmica de contaminantes emergentes no meio ambiente como fármacos, produtos de higiene pessoal, hormônios. Além disso, trabalhamos com a biogeoquímica de metais, especialmente o ciclo biogeoquímico do mercúrio. Trabalhamos também com áreas contaminadas por atividades relacionadas à indústria petroquímica como remediação de contaminações por hidrocarbonetos. Trabalhamos também com alguns aspectos relacionados a contaminações provenientes de atividades antrópicas no meio urbano. Então nós temos uma preocupação bastante grande com o ciclo do nitrogênio, do fósforo e do carbono em águas do meio urbano pensando em uma eventual necessidade futura de reaproveitamento dessas águas. Professor Muzeto? Então, o Laboratório de Biogeoquímica Ambiental, desde sua fundação em 1982 aproximadamente, tem desenvolvido muitos trabalhos de contaminação de ambientes aquáticos por metais, sedimentais, não metais, em águas, sedimentos, biota, esses em parceria, a parte de metais, em parceria com o Laboratório de Poços de Causa da Comissão Nacional de Agilidade Nuclear. A avaliação de riscos ambientais ou ecológicos dos impactos causados por esses contaminantes envolve também outras parcerias com alguns outros grupos do Brasil e do exterior, na área de ecotoxicologia e microbiologia ambiental. E esse impacto também, a avaliação desse impacto também se estende, como o Sr. Pedro falou, se estende aos aportes de carbono, nitrogênio, fósforo em ambientes aquáticos e eutróficos e no desenvolvimento de tecnologias de remediação voltadas para a recuperação desses ambientes aquáticos. Há cerca de 18 anos aproximadamente, nosso laboratório desenvolve parcerias com, em projetos de pesquisa e extensão, como a Petrobras. Na avaliação do impacto ambiental de atividades de indústria do óleo e de gás, de óleo e de gás, o que tem beneficiado sobremaneira, em termos de melhoria da infraestrutura do laboratório, o que tem propiciado o desenvolvimento de publicações em periódicos de alto nível de impacto e de relativa importância, de grande importância, eu diria, como contribuição do laboratório à sociedade como um todo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti